Muito bem pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro e agora eu quero mostrar para vocês o Audi Q8. Vocês viram recentemente o RS Q8 que a gente avaliou, mas vamos mostrar um pouquinho uma versão um pouco mais palpável para vocês, que é o Q8 Performance. Então, se inscreve aqui no canal, já dê seu like e vamos conferir tudo sobre essa versão aqui, a versão Performance. Então, essa daqui é uma versão com kit black, então a gente tem a grade toda escurecida, a gente sabe que em algumas versões isso aqui pode ser um prateado, aqui é toda preta, assim como a grade também. Essa versão conta com alguns opcionais, então a gente tem o radar do controle de cruzeiro adaptativo que fica aqui junto com o acidente de colisão e aqui a gente tem o Night Vision, que é a câmera noturna junto com a câmera 360 e o símbolo da Audi também. Característico, como sempre, a nomenclatura 4 ali, já que é a tração integral nas quatro rodas. E pessoal, não esquece, vamos dar os likes aí, nossa meta de mil likes para esse vídeo aqui, para vocês conferirem o resto deste Q8 também. E o que vocês acham? Deixem nos comentários aí, o que vocês acham mais interessante, já que essa plataforma usa o mesmo do Cayenne Coupé. Vocês iriam de Audi ou de Cayenne Coupé? Eu vou acender os faróis agora para vocês conferirem aqui. Então vamos dar a partida no modelo. Então aí os detalhes para vocês do Audi, agora a Grazi está dando ali uma pequena aproximada para vocês verem aí os detalhes do carro. Farol baixo junto com o farol alto, inclusive também. Lembrando que a seta é toda em LED, né? Modo lanterna, tem umas luzes nas laterais, né? Que seriam as luzes de neblina. E o automático aí. Mais uma vez para vocês conferirem tudo do Q8. Vamos chegar aqui agora para eu mostrar para vocês a motorização deste Coupé. Então o Q8 ele usa, nessa versão performance, um V6 biturbo com 340 cv de potência, com 51 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades com 0 a 100 em 5,9 segundos, né? Carro aí pesado, né? Mas um bom 0 a 100 inclusive também, né? Carro bem interessante com essa motorização. Lembrando, mais uma vez, o RS Q8 que vocês viram é um V8 biturbo, né? Então cabe motores bem maiores aqui, como vocês estão vendo. Chegando aqui na parte lateral, quero mostrar os detalhes aqui para vocês dessas rodas de liga leve. Então a gente tem a nomenclatura Audi Sport aqui, é uma roda Black Piano com diamantado, né? Freio aqui, ó, pintado a pinça vermelha. Pneu 285, perfil 40, aro 22, ao contrário do RS Q8 que era um aro 23. Aqui a gente tem um aro 22. Nomenclatura S-Line por conta desse pacote, o que inclui o retrovisor escurecido também. A moldura dos vidros toda escurecida com a parte inferior aqui também escurecido. Lembrando que ele tem sensor de ponto cego, o sensor de ponto cego fica bem aqui nessa lateral. Vamos ver se a Grazi consegue mostrar para vocês. Então, ó, isso daqui é o sensor de ponto cego do carro e o retrovisor também é anti-ofuscante. Como se trata de um carro bem completo, então a gente pode passar a mão aqui na maçaneta para trancar, os espelhos rebatem, né? E colocando a mão aqui na maçaneta, a gente abre o carro novamente. Só que quando a gente liga o carro, o retrovisor volta no lugar. E aqui, ó, já aproveitando, ó, quero mostrar aqui a câmera 360, né? Fica bem escondidinha nos retrovisores. Aproveitando agora, quero mostrar os tetos solar aqui para você, né? Que são dois tetos aqui, né? Nessa versão, teto panorâmico bem legal. E dando uma distanciada, quero mostrar aí o porte desse SUV Coupé bem grande, né? Deriva aí da plataforma do Cayenne Coupé também. Então, é um carro largo, comprido, porém baixo. Lembrando que ele tem suspensão pneumática ajustável, né? Então, as bolsas de ar aí dão um conforto e tanto para um carro de ar o 22, inclusive. Chegando aqui na traseira, né? A gente tem as lanternas ligando, né? Fazendo esse visual que a Audi vem aplicando nos modelos mais segmentados da marca. Com as luzes de seta normal. Como opcional, você tem o Matrix que faz a seta dinâmica. E aquele efeito todo que vocês conheceram no RS-Q8, por exemplo, né? Essa daqui tem um design mais simples. Mas eu vou deixar aceso para vocês daqui a pouco. Nomenclatura A4. E aqui, né? O difusor nesse modo escurecido, simulando as ponteiras de escape, né? Em Black Piano. Sensor de tonamento traseiro com a câmera de ré. E apertando aqui duas vezes, nós temos a abertura do porta-malas que é feito de forma elétrica. Notem que a esteira subiu, né? Então, quando a gente tranca o porta-malas ou abre, a esteira anda junto. Já para você ter essa comodidade de espaço aqui. Iluminação toda em LED. Então, aí os detalhes. E aí, ó, esses dois botãozinhos servem para a gente ajustar. Embaixo nós temos a tomada 12 volts também. Olhando aqui, ó, nós temos o step temporário. O subwoofer do sistema de som Bang & Olufsen fica posicionado aqui também. E lá no fundo a bateria 12 volts, né? Ela fica aqui atrás justamente para ajudar um pouco no peso, distribuição de peso. E para dar mais espaço lá na parte dianteira também. Então, apertando aqui, a gente fecha o porta-malas. Eu já aproveitei e deixei acesa a iluminação para vocês verem essa assinatura em LED. Então, notem aqui todo o visual do carro. Fazendo um design bem interessante realmente, né? Por conta da silhueta Coupé, você tem o limpador traseiro aqui. E um aerofólio para ajudar um pouco na aerodinâmica desse carro. Então, aí notem os detalhes para vocês do carro. Vamos chegar aqui na parte da traseira agora. Mostrar aí para vocês o acabamento. Então, aqui na parte traseira a gente tem todo o acabamento em soft touch. Com esse acabamento aqui mais macio, por sinal, revestido em couro. Mas a puxadora aqui também, né? Do mesmo material. Até a porta traseira aqui embaixo, né? A parte traseira também é soft touch. Aqui os alto-falantes do sistema de som Bang & Olufsen, como vocês muito bem podem notar. Uma pequena, assim, cinzeira, né? Um lixinho aqui. Vídeo elétrico automático nas quatro portas. O acabamento em alumínio para esta versão. Aqui passa um filete da iluminação ambiente, inclusive, também. E os bancos aí, revestidos em couro, né? Nessa versão aqui, escurecido. Com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes. Com isofix, né? E o apoio de braço central, né? Para vocês aí da parte traseira também. Então, a Grazi vai mostrar agora. Então, você tem ali o porta-copos. Então, ela vai apertar ali, né? O porta-copos aí para vocês. Então, os detalhes. E ali as saídas de ar. Com um ar-condicionado digital de quatro zonas. Depois eu vou mostrar para vocês ligado. E na parte inferior, ali, mais duas tomadas USB e outra 12 volts também. Então, os detalhes, né? Na parte superior, nós temos o teto solar. Teto revestido com tecido preto, inclusive, também. E aqui, né? O espaço muito grande, realmente, né? É um carro com uma proposta maior. O trilho aqui é corridício. Então, a gente pode vir para frente, né? Ou para trás. Mas, dessa forma também. Então, para ajudar ainda mais no espaço. Nós temos uma saída de ar aqui. Saída do alto-falante nessa região também. Então, um espaço muito considerável, realmente, para quem vai fazer longas viagens com esse tipo de carro. Uma outra coisa, ó. Estava quase esquecendo de mostrar para vocês, né? O Q8 não tem coluna nas portas, né? Justamente para dar esse ar de cupê, inclusive, para o carro. Então, tanto na porta traseira, quanto aqui na porta dianteira, né? Nós não temos a coluna nas portas para dar realmente esse visual mais esportivo, refinado para o carro. O acabamento segue como na porta traseira. Então, aqui, tudo soft touch, né? A porta inteira com esse aqui em couro. O alumínio aqui. Banco elétrico com duas memórias para o motorista. Retrovisor com desembaçador. Maçaneta prateada, né? Enfim. Com abertura também do porta-malas. Nós temos uma soleira escrito S-Line aí para vocês. E os bancos aqui com ajuste de lombar para motorista e passageiro, revestidos em couro, no caso, nesta versão aqui, Performance. Então, aí, os bancos para vocês desse carro. Vou sentar agora para mostrar um pouco do espaço, né? Aqui. Ele está mais para trás justamente porque ele tem o modo conforto, né? Se eu ligar o carro, automaticamente, notem que o volante desce, né? Para eu me acertar conforme a minha condução. Então, o volante abaixa, o banco vai um pouquinho mais para frente. Justamente para a gente ter toda essa comodidade para entrar ou sair do carro, inclusive. Então, agora, eu vou pegar a câmera aqui e vou mostrar para vocês um pouco do espaço interno desse carro. Então, o volante aqui revestido em couro, né? A base não é achatada, né? A base normal, com o detalhe aqui prateado, inclusive, assim como nessa região, né? Nós temos aqui o detalhe da chave, Black Piano. Vamos colocar a chave aqui, né? Um espaço certinho para isso. O painel de instrumentos, né? O virtual cockpit com o painel aqui todo em LCD. Então, a gente pode ajustar o tamanho dessa forma, né? A gente pode brincar aí com esses detalhes. Então, aí, tudo para vocês. E aqui a gente tem alguns dados de consumo, né? Fazendo a média de 5,7 km por litro, agora 4,6. É um carro grande, né? Porte maior, realmente, é um pouco mais gastão. Aqui nós temos o limitador de velocidade com o piloto automático. A assente de faixa fica nessa posição na letra da seta. Lembrando que ele tem aqui sensor de chuva, pedal shift e a transmissão automática de 6 velocidades... De 8 velocidades, desculpa. Com o modo aqui sequencial na alavanca, né? Ou pelo próprio pedal shift, né? Os acendimentos dos faróis ficam posicionados dessa forma. Console todo soft touch. Então, vocês conseguem notar bem aí, né? O console todo soft touch para vocês. Com retrovisor fotocrômico. Iluminação é em LED. A esteira do teto solar. E a abertura aqui, né? Ele vai um pouco para trás da coluna B, né? Como vocês conseguem notar. E entrega aí um bom espaço, né? De abertura com uma boa iluminação. Ele vem com freio de mão eletrônico, com auto-hold, partida no botão. Câmera 360. Então, vocês conseguem notar bem aí, né? E a gente pode trocar aqui a iluminação dessa forma. Então, aí os detalhes para vocês da câmera 360. E aqui o assistente de colisão, né? A gente pode deixar aí, né? Como a gente quiser. Lembrando que ele, se em algum momento ele der ré, alguma coisa, ele pode frear o carro automaticamente. Quero mostrar aqui para vocês. Vamos ver se ele vai ativar de novo. Ele ativa novamente o sensor de ponto cego, tá vendo? Para marcar ali realmente que ele está em funcionamento. Dois porta-copos, né? Com uma tomada 12 volts. Tudo nessa posição. Botão de volume. E aqui os comandos do ar-condicionado de quatro zonas. Então, a gente tem aqui os detalhes do assistente de faixa também, se a gente quiser, enfim. E o ajuste do Head-Up Display. Notem que ele está lá ao fundo, né? Informando tudo para a gente. E agora eu vou pedir para a Grazi mostrar um pouco aí do ar-condicionado traseiro. Para vocês notarem aí o funcionamento. Então, você tem os detalhes de força do vento, a temperatura, a direção do ar também, se você quiser. Você pode ajustar tudo dessa forma. Inclusive também do ar-condicionado aí na parte traseira do carro. Já aqui na central multimídia. Então, aqui na central multimídia nós temos Apple CarPlay e Android Auto. Lembrando que o Apple CarPlay é sem fio. Parte de rádio. Então, aí os detalhes. Mídia. Lembrando que ele tem conexão via Bluetooth, obviamente, né? Já que tem Wi-Fi no CarPlay, né? Wi-Fi Bluetooth. Aqui o mapas. Ajustes, né? Luminosidade. Então, aqui a gente pode ajustar algumas outras informações. Então, aí bastante menu, né? Nesse carro. Aí, mais uma vez. E aqui, luz e vista. A gente tem a iluminação ambiente, né? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco dessa luz. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil, mas vamos ver. O detalhe azulado. Vamos deixar mais forte. Então, você tem o azulado aqui. Puxando para o amarelo, né? Ali, vocês também conseguem notar. Aqui também. Então, o amarelo. Aí, o azulado. Aqui, um pouco de vermelho, né? Então, aí vocês conseguem notar bem essa luz vermelha, inclusive, aqui também. Aqui é um tom de verde água, né? Então, aí, né? Esse verde água para vocês. Então, tem bastante iluminação ambiente. Aqui seria o branco tradicional, né? Novamente. Então, tudo aqui na parte interna para vocês conferirem deste Audi Q8. Lembrando que o apoio de braço aqui tem ajuste de altura, dessa forma, né? E aqui, um pequeno porta-objetos com mais duas tomadas USB, entrada de cartão SD também e um baú. A gente sabe que em outras versões aqui, conta com carregador por indução. Nessa versão aqui, no caso, não é disponível. Então, aí, tudo para vocês do carro. Agora, vamos sair aqui novamente, né? Para eu finalizar o vídeo com vocês, né? Do Q8. Porque essa versão aqui que vocês estão vendo, né? Ela é vendida em versão única, vamos dizer assim, né? Como Q8 Performance. Porém, você tem alguns opcionais, como o Farol... O Farol não, desculpa. Como o Farol Matrix, que não é no caso dessa versão. Mas você tem aqui o Night Vision, que é um opcional dessa versão, né? Enfim, alguns opcionais aí que são bem caros, inclusive. Fazendo essa versão custar cerca de 600 mil reais. Eu estou deixando agora o valor exato para vocês, né? Com todos os opcionais, inclusive, que contam nessa versão. Obviamente, é um carro bem segmentado, né? Porte aí de Cayenne também. É a base do Urus, inclusive. Do Lamborghini Urus. Então, é um carro com um segmento bem elevado, realmente. A gente fez um vídeo conversando com vocês, tirando algumas dúvidas sobre o que vocês acham do Q8. Inclusive, nessa versão aqui, V6. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.